Ora, eu vou contar pra você que o Jornal do Manhã te leva a um passeio em alto mar. É a temporada das baleias, Jubarte, nosso litoral. E tem muita gente aproveitando esse momento pra ver de perto essas gigantes que encantam a todos nós. Confere aqui na reportagem. Nós pegamos uma carona no passeio que leva turistas pra avistar baleias. E a primeira coisa que aprendemos foi a ter muita paciência. A bióloga que faz os passeios há mais de 15 anos disse que esse ano a temporada tá diferente. Elas apareceram muito em outros estados mais ao sul da Bahia. Então o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, próprio Espírito Santo. Elas começaram a aparecer numa quantidade muito maior pra lá. Então talvez elas tenham dado uma paradinha lá maior antes de chegar aqui. Uma outra questão são as mudanças climáticas, as mudanças que tem a cada ano. As baleias da espécie Jubarte passam a maior parte do ano lá na Antártica se alimentando. Mas na temporada, entre julho e outubro, elas vêm pro litoral brasileiro. Pra casar lá e ter filhotes. Dessa vez, demoramos quase três horas navegando pra achar uma baleia mais ativa. As Jubarte tem em média 16 metros de comprimento e chegam a pesar 40 toneladas. Mesmo assim, só conseguimos ver apenas algumas partes do corpo delas durante o passeio em alto mar no litoral de Porto Seguro. O momento mais legal foi na hora que as baleias fizeram um tchauzinho pra gente. Levantaram a nadadeira e movimentaram, parecendo que elas estavam conversando com a gente. Escorreu até uma lágrima aqui. Achei muito bonito, principalmente as baleias dando tchauzinho. Esses comportamentos aéreos de batidas de partes do corpo na água podem ser comunicação, mas é muito típico dos machos cortejando as fêmeas. Além dos turistas e da tripulação, a bordo do barco também vão alunos do curso de Oceanologia da Universidade Federal do Sul da Bahia, que são estagiários do Instituto Baleia Jubarte e aproveitam o passeio pra fazer anotações e ajudar nas informações às turistas. De forma geral, essas parcerias de pesquisa, de ensino e de extensão que a Universidade tem com os institutos, especialmente o Instituto Baleia Jubarte, são fundamentais pra gente conseguir atender a demanda de formação que a gente tem aqui no Sul da Bahia e atingir o nosso principal objetivo, que é o de conhecer a biodiversidade e contribuir com a formação dos nossos estudantes. Um trabalho além de gratificante, porque é lindo, maravilhoso, é muito importante, né? Um dos momentos mais emocionantes do passeio é esse aqui, em que o marinheiro coloca o hidrofone dentro da água. Esse microfonezinho amarelo ali, ele é a prova d'água e é capaz de captar o som das baleias a uma profundidade média de 30 metros. Como foi a experiência de hoje? Foi maravilhosa, foi um dos passeios mais emocionantes que eu já fiz. É muito relaxante ouvir o som delas embaixo do mar, né? Um ótimo investimento pra gente, pras crianças, é natureza, é vida, então assim, ainda mais pra gente que é do interior do Brasil, é muito legal. Até a gente mesmo fica emocionado, vendo alegria também no rosto dos turistas. Espetáculo, hein? Lindo demais! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.